Quem comanda rima? Aqui só tem mano da periferia Quem comanda rima? Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Malu cabeça em cena, é problema Os mano e as mina Periferia é o clima, rap que bate Mas quem foi o criador? É Rijan, bota a base por favor Ah, vamo nessa então, que eu tô com pressa Então segura essa, a coisa é séria Agora é o teste da vida Não fique preocupado, vai em busca do seu resultado Uma nota de 0 a 10, você vai ter Espero que seja 10, pra você vencer Esse cotidiano louco, pare um pouco Deu um sorriso para a vida, que sufoco Foi por um triz, não sei se eu consigo de novo Rap é a música do povo, feito para o povo Aqui é a rima contra o seu fuzil Quem comanda rima? Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Quem comanda rima? Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Ei, chega mais, vamo ver no que vai dar Força de vontade sempre vai melhorar Rap, música, consciente, eu vou ficar Contagem regressiva, festa vai começar Quem tá de fora cai pra dentro Esse é o momento, tristeza não entra hoje Eu lamento, o clima é de paz O bicho vai pegar Um cinco zero A resistência no ar Vem lá do norte a banca forte Quem chega mais? Na área zona oeste Como é que tá? Diz aí zona leste, mas tá faltando um Quem, quem, quem? É a zona sul Quem comanda rima? Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Quem comanda rima? Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Não fique triste, do seu lado ainda existe A esperança de alguém para seguir em frente Realizar ações e planos que está em sua mente Só depende de vocês Você me entende? Mesmo que todas as portes se trancem Porque não se preocupe com isso A chave está com você Vamos chegando devagar Só pra complicar Trazendo conosco esta peça sonora Chegou a hora Quero que se aproxime De frente para o crime Isso não é um filme Preste atenção nessa rima De olho no lance É sua última chance Cante e dance nesse som Que está rolando A paz está na área Se liga mano Percou várias batalhas Mas nunca perca a guerra A vida não derrota ninguém A gente que foge dela Quem comanda rima Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Quem comanda rima Aqui só tem mano da periferia É nóis a maioria Quem comanda rima, aqui só tem mano da periferia Quem comanda rima, aqui só tem mano da periferia